Joias mágicas que procediam poderes estranhos de raios foram criadas. Elas eram os Miraculous. Através da história, heróis usaram essas joias para o bem da raça humana. Dois desses Miraculous são mais poderosos do que os outros. Os brincos da Ladybug, que fornecem o poder da criação, e o anel do Cat Noir, que garante o poder da destruição. De acordo com a planeta, quem controlar essas tuas joias ao mesmo tempo alcançará o poder absoluto. Eu quero esse poder absoluto, Viru. Eu tenho interesse inspirado. De agora em diante, eu serei conhecido como Hoppuff. Precisamos de ajuda. O que isso está fazendo aqui? Eu sou um Tuan e o meu nome é Tiki. Eu sou uma Yui. Você está encorralado em meio a um desespero profundo. Eu vou ajudá-lo. É a regra dos guardiões. A memória é apagada quando eles passam a caixa. Eu tenho um grande sonho na nossa, e acredito que você possa ajudar. Se não quiserem estragar na festa, sua única opção é entregar os Miraculous para mim. Não, não, não. Então vai te dar certo. Não, não, não. Do�